Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre séries Modern Family Quem aí já assistiu Modern Family? Antigamente tinha um catálogo inteiro lá na Netflix Mas eles tiraram e eu comecei assistindo pela Netflix, mas depois que eles tiraram continuei assistindo de outras formas Enfim, é uma série que todo mundo gosta, é uma série de comédia Meio ali, não igual o estilo Friends, mas assim, um pouco parecido Digamos que é um pouco parecido, tem um pouco de comédia, tem todo aquele negócio de família moderna Tem um casal que é o Ken Mitchell, um casal de gay representando ali a representatividade Tem o Phil, que é casado com a Clary, tem três filhos, que aparentemente seria uma família normal Mas você vê ali nos conflitos do dia a dia que cada um tem uma personalidade completamente diferente E também tem o Jay e a Gloria, que foram um casal que apesar dele ser separado da esposa, da ex-esposa Hoje ele é casado com uma mulher mais nova, tem um filho, tem um Manny e tal Enfim, forma ali o elenco perfeito, a história perfeita para uma família moderna E agora não podia ser diferente, né? Porque eu achava que era a última temporada, mas eu descobri que só era a décima, a última, a décima primeira E eu na verdade, não sei porque eu estava achando que essa de fato era a última temporada Eu li a última temporada, a última temporada Eu achei que tinha acabado Modern Family, mas não, era só a décima temporada Nós temos ainda a última, de fato que será a décima primeira E eu fiquei bem feliz enquanto eu ia assistindo Porque eu estava assistindo naquele sentimento de Meu Deus, está acabando, está acabando, vamos aproveitar, vamos curtir E a cada episódio que passava eu ia me despedindo da série Até que eu fui chegando perto do final Eu falei, ué, mas e o desenrolar da história? E o final finalmente? Até que no último episódio eu falei, não, isso não tem cara de final Está faltando alguma coisinha aqui para o final finalmente E daí eu descobri, fui lá nas notícias, que não era a última temporada Então, assim, eu fui presenteado com mais uma temporada de Modern Family Estou muito, muito feliz com isso Porque, né, como eu já estava me despedindo Ainda ganhei aí mais um brinde, mais um presente Que é a décima primeira temporada Enfim, resumão Na décima temporada nós temos já algumas histórias Já rumando ali para o final, para o desfecho Nós temos, por exemplo, a Hayley Que finalmente se acerta com o Dylan A gente sempre tinha uma dúvida de com quem que ela ia ficar Teve alguns momentos, tiveram alguns momentos, na verdade Que eu fiquei pensando que ela podia ficar com outro personagem Que não fosse o Dylan Aquele namoradinho lá da primeira temporada de Modern Family E, pois é, ele retorna agora com força Eles se acertam e ela fica grávida E aí, assim, é uma storyline desenvolvida para toda a temporada Muito legal E, obviamente, assim, não era uma gravidez de apenas uma pessoa Era de gêmeos, né, para completar a questão do Modern Family Uma gravidez de gêmeos, né Eu já meio que esperava quando ela falou que estava grávida Eu falei, nossa, só faltava ser gêmeos para completar aí a família E ficou incrível, incrível Eu amei, amei a história dela E tem a questão do casamento Que ela vai desenrolar o casamento com o Dylan Tem aí o, na verdade, o relacionamento do Dylan com a família dela Embora o Phil, para ele, tudo bem O Dylan se relacionar com a Hayley Tem a questão de que a Clary não gosta muito do Dylan Ela sempre preferiu um outro namorado aí para a filha E agora ela tem que lidar com essa situação Afinal de contas, eles são casados Ou melhor, ele vai ser pai dos netos dela Então, ela tem que aprender a conviver com isso E a décima temporada traz esse sabor Traz esse gostinho de como as coisas vão acontecendo Vão se rumando já para o fim Tem a questão do Phil se relacionando aí com a Alex A Alex deixando aflorar um outro sentimento Uma outra Alex, digamos, né? Uma Alex mais parecida com a atriz na vida real Que é aquela... Na verdade, a Alex é muito inteligente Ela é a nerd, a primeira da turma, esforçada E agora ela deixa aflorar um outro sentimento, né? Um sentimento aí, se eu não quiser ser bom em tudo Se eu quiser fazer alguma outra coisa Enfim, é legal porque a gente vai vendo aí um novo olhar para a Alex O mesmo acontece com o Luke também, né? Que a gente achava que ele era pintado como o burrinho da história, né? Que não fosse tão inteligente, meio atrapalhado ali A gente tem aí um desenvolvimento bem bacana para o Luke Um cara trabalhador que vai... Se esforça para conseguir suas próprias coisas Que não depende mais dos pais Você vê que as crianças ali em Modern Family, elas de fato cresceram, né? Dez anos depois, né? Décima temporada Eles deram espaço para outras crianças, né? Talvez a Lili ali se encaixa mais numa temática adolescente O Joey, né? Que agora vem como filho para substituir as crianças aí da história Agora os filhos também da Hayley, né? Que nasceram aí no último episódio da décima temporada Então são os novos personagens aí para completar a Modern Family A família que vai continuando Eu esperava que alguém fosse morrer porque eu falei Meu, ao longo da série ninguém, assim, ninguém significante morreu E de fato mataram o personagem Eu achei que fosse o Jay ou a Stella nessa temporada Eu falei, algum deles ali vai morrer para deixar a história um pouco mais dramática Mas eu não descarto uma possibilidade do Jay morrer ainda na décima primeira temporada Eu acho que faria algum sentido para finalizar a história Embora eu não gostasse, óbvio Embora eu acho que nem acredito que isso vai acontecer Porque a morte do Jay seria uma coisa triste para a série, né? Seria um fim triste, tipo Friends Se alguém morresse em Friends, seria muito triste Mas enfim, talvez para fazer algum sentido ali no desfecho A minha... Eu até ia brincar, ia fazer um vídeo sobre apostas da décima primeira temporada De Modern Family E aqui brincando com vocês, eu acho que talvez O Jay e o Mitchell, eles acabem se mudando para uma fazenda Eu acho que eles deixaram isso meio implícito Aí no começo da décima temporada Que o Cam sugeriu que ele e o Mitchell pudessem se mudar para uma fazenda Então eu acho possível aí que eles acabem se mudando para uma fazenda Eu acho que ainda vai se concretizar o sonho deles de terem um filho Um filho menino Que eu acho que vai ser o sobrinho do Cam Mas eu ainda não tenho certeza, eu acho que vai ser Não tenho certeza Mas ou é capaz deles adotarem Porque na verdade sempre foi o sonho deles Lá na terceira ou quarta temporada Eles queriam adotar mais um menino Mas acabaram meio que não conseguindo, não deu certo Enfim, a Lily cresceu, né? Já está se tornando quase uma... Não diria que uma adulta Mas já está quase no final ali da adolescência Ela já está uma menininha... Eu não sei se é o final da adolescência Ela já está com uns 12, 13, acho que uns 14 anos mais ou menos Enfim, ela cresceu muito rápido ao longo da série Então a gente fica aí esperando um desfecho mais ou menos nesse sentido Agora um final surpreendente para o Phil e para a Clary Eu acho que a Clary vai acabar sendo a dona de toda a empresa do pai Seria um desfecho legal Já que ela é uma mulher empoderada Que gosta de trabalhar e tudo mais O Phil se dá bem ali na questão da loja dele Ou com a imobiliária, não sei Mas em termos de família Eu acho que meio que os filhos vão acabar indo cada um para o seu canto E os dois vão ficar meio que sozinhos ali na casa Ou talvez curtindo os netos aí, não sei Não sei, não sei de fato mesmo Eu só acho que as minhas apostas são que o Ken e o Mitchell vão se mudar da série Eles vão sair assim até para fazer um sentido para esse desfecho A Clary e o Phil talvez continuem ali na mesma A Gloria e o Jay, não sei Também não prevejo alguma coisa para eles Talvez a Gloria fique grávida de novo Não sei, talvez faz um pouco de sentido Faz um pouco de sentido, não sei Enfim, vamos aguardar aí a décima primeira temporada Para se despedir de Modern Family Que, gente, é uma série que eu amo Eu acho que se acabar Vai dar aquele sentimento de vazio no peito É uma série muito engraçada, legal Que a gente acompanhava aí Fazia parte da nossa rotina Mas está acabando E séries acabam Fazer o quê? A gente tem que lidar com isso Então é isso aí Se você também gosta de Modern Family Não esquece de deixar o like aqui embaixo De se inscrever no canal Para a gente continuar comentando Sobre Modern Family Eu posso voltar Fazer vídeos sobre Modern Family A gente pode ter um papo Enfim, é isso, tá bom? Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo E tchau